Vai, lança! Segura aí, segura! Segura o microfone, jovem! É melhor MC, tem que segurar o bagulho! Tá ligado, né, Davi Sola? Tá com vergonha? Tô com vergonha! Agora tá valendo, né? Começou com uma polêmica danada? É, né, verdade! O negócio de Davidson Alves me chamou no Instagram ainda? Não, é bravo! A menina falou que ele chamou no Instagram! Ele me chamou! Ele te chamou! E os prints, você quer ver? Como é que é? Eu tenho os prints, você quer ver? Mas quem te chamou? Alguém lá do... Não era eu, né? Ah, eu não sei! Quem é o administrador da página? Era o Davidson Alves! Ah, então é o Davidson Alves! É brava, é brava! Eu tô sofrendo por um hoje, mas final de semana eu tô sofrendo por 500, isso que é... O que é isso, gente? Você não é assim não, né? Moça mais direita? Não, eu sou quietinha, tô aqui pra esquecer da vida mesmo! Esquecer da vida? Como assim? Esquecer o chapar, meter... Meteu o quê? Eu subi, foi ali em cima! Você pulou de lá? Não, pulei não! Eu tô procurando uma moça séria pra conversar! Eu, eu, eu! Não passa a rexona! Ela não passa a rexona! Ela não passa a rexona! Como é que é? Ela não passa a rexona! Agora vamos pra terceira, terceira tentativa, né? É, terceira! Você viu que o câmera ficou boladão, né? É, ele tá bolado! Eu acho que é melhor a gente... É falta, é falta da ex dele, Tatinho! Ih, foi corno, com certeza! Coitado, eu tenho até dó do seu câmera, viu? Tá falando sério? Tô falando sério! Alô, Vitor! Você é corno! Não, primo, você é corno também! Gente, se inscreve no canal aí, entendeu? Ele é mil grau! Ele é pela morte! Você se inscreve no canal dele, hein? A galera traz um modelito diferente pro baile, né? É, ui, agredi na moda, hein? Hoje é o quê? Chinelo e meia? Chinelo e meia agredi na moda, hein? As meninas adoram isso! Elas choram, você adoram? As meninas comentam assim... Ai, quem que cê vai querer? Eu quero aquele ali de meia! Landre! Isso! De meia não tem como! Feio pra caralho! Deixa ele... E o pior que você deve ser o amigo Que ele perguntou assim... Como é que tá a man... Ah, mas cê tá de chinelo também, hein? Tá bem na régua! Você ia trajado, trajado? Nossa, que um tênis aí ia ficar mais da hora, não! O que cê tem chinelo? As meninas hoje em dia pegam qualquer um, velho! As meninas o quê? Hoje em dia pegam qualquer um! Alô, meninas! Uísque original, chinelo e meia! Alô, meninas! Uísque original! Uísque original, chinelo e meia! O que cê acha daquela? Aquela ali é... Vai querer? Olha aí, eu sei! Vai querer? Vem cá, me ajuda aqui! Tá aqui no look da menina, dá uma olhada! Seguinte, tá acompanhada aí? Não! Não está acompanhada! Um homem de chinelo... Espancou a moda, não dá! Espancou a chinelo! A meia dele... A meia dele... A meia dele tá suave, agora é chinelo e meia... Mas a meia dele é da Lacoste... Mas a meia dele é da Vênia... Mas é meia do mesmo jeito! Deixa um recado pra ele aí, vale! Não dá, amigo! Espancou a moda! Espancou, né? É da moda! As meninas estão bem trajadas... E os caras de chinelo e meia... Aí não, né? Não dá, não dá, não dá! Vou falar, vai! Vai! Diretamente de onde? Fala seu nome! Meu nome é Thais Mara! Seu bairro... Baronesa! É onde? Baronesa! Longe de casa, hein? Ah, é demais! E você tá com ela? Tá com ela? Tô com ela! E do Baronesa também? Não, eu vi de Serra Verde! Serra Verde? Serra Verde! Fala um negócio... Hoje eu tava conversando ali, eu gravei mais com... Eu gravei com mais homens do que mulheres! Aham! E se tá certo ou tá errado? Errado! Não tá legal? Não! Trava mais com as meninas! Lógico! Só que as meninas tão com o mesmo papinho de sempre... Ah, eu gosto de morenta, tu... Ah, cara de modista, essas coisas... Ah, eu gosto do que tem dinheiro! Ah! Eu gosto do que eu quero mesmo! Não sei! Deus me livre! Que ele é igual! Que ele é igual, uai! A impressão caiu! Fala seu Instagram, vai! Meu nome é Junha Eduarda, 155, pode seguir lá! Ih, é lá! 155 é o quê? 155, eu não sei! Ah, não esqueci, tá? Vai te falar o meu Instagram! 155 é o quê, Via? Não sei! P-H-A-I-S-M-A-R-A-U-L-I-M-A, entendeu? Tá tudo perdendo CC, perdendo bacalhau! O geral que colou aí, entendeu? O geral que colou na tropa aí da 2M aí, entendeu? O Kevão deixou forte aí, pra vocês aí, casa cheia aí, entendeu? O evento só começando, entendeu? Então só brota que a noite é uma criança, entendeu? O JB mandou avisar e segue lá no Instagram da tropa da 2M lá, entendeu? Que é tudo nosso, passa nada, entendeu? Tamo junto! Valeu por tudo aí! É nóis! Brota, porra! Esquerda, viu? Aí, ó, a tropa pesada, tá? Brota! Ih!